Olha, nós vamos trazê-lo, que é a mulher de malandro do pânico, Gui Santana! E aí, velhinho? Obrigado pela visita, velho. Aí! Senta aí, mano! Caralho! Gui! Você é o cara que mais se estrepa, que eu conheço em toda a minha vida, velho. Cara, um pouco. Por que que te escolheram como... Meu Deus, não sei por que que me pegaram pra Cristo, cara. Será que é por causa dessa cara de cabaço, sabe? Você passou por uma, você até me falou que tava com a pressão alta até hoje. Tô com a pressão alta até hoje, faz uma semana aí que eu vou fazer um tratamento. Os caras te jogaram de paraquedas com você dormindo. Dormindo completamente apagado. Que sacanagem! Olha isso, cara! Completamente apagado. Eu fui fazer uma... É que é o seguinte, a gente tem reunião uma vez por semana. Sim. E essa reunião é uma reunião que a gente fica lá umas 5, 6 horas lá e todo mundo... Falando bosta. Falando pra caramba e tal, e discutindo muitas ideias, programa de criação. Ah, vocês também passam por isso também. Sim, mas o nosso não tem drogas, essa é a diferença. Não, a gente também não tem. Aí, aquela reunião maçante que você fica o dia inteiro lá discutindo, fazendo ideia pros quadros e tal do mais. Pintou uma gravação na terça-feira. Eu falei, nossa, vou bonito. Eu vou gravar, não vou pra reunião não. Aí tô lá gravando, ah, beleza e tal. Eu falei, hum, cara. E se os caras tiverem uma ideia lá de mitralar, que eu já comecei a ficar apavorado. Não, não, não sei o que. Aí pintou uma gravação dessa... Até a gente já tinha feito esse quadro, que é um quadro que vocês já acompanharam também, que é o Troféu Amaury Junior, que a gente bebe, bebe pra caramba, aí vai entrevistar a galera. Só que eu, eu não sou... Quem me conhece sabe que eu não bebo. Eu não gosto de bebo. Eu bebo uma cerveja, meus amigos. Pô, se tivesse cerveja... Para que eu acabei de receber o e-mail da Cracolândia agora, que eu preciso ler. É mentira estar escrito aqui. Não, eu só bebo cerveja, um vinho, duas tazas já me dá sono. E lá tem vodka, tem tequila, tem um monte de bebida, é muita coisa. Eu não bebo isso aqui, não gosto. Então, 20 minutinhos que eu tô ali tomando um shotzinho, eu já desmaio. Eu desmaiei, como sempre. Vocês já me viram bêbado já, como é que o estado é lamentável. E eu dormi. Me levaram lá pra... Aqui perto, aqui, Boituva. E te atiraram de paraquedas. E colocaram lá e falei, pô, tô indo pro hospital, 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 hospital. E eu via tudo branco, assim, um negocinho. Falei, não, hospital. Falei, ó, segura aqui, segura, 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 segura. Você tava dormindo mesmo, velho? Tava apagado. Dormi, aquela sonomência, né? Vamos ver um pedaço disso aí. Vamos ver, tem aí, já? Tem, tem, tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tchau, tchau. Achei legal, né? Eu gostei. Cara, o que você pensou quando você acordou ali, velho? No meio do... Olha, eu esperava um traveco. Ser jogado do céu, do avião. Eu olhei assim e falei, me jogaram no prédio, me jogaram... Eu ia morrer, eu ia morrer. Eu não gosto de altura, eu não gosto de avião, tenho medo. E quando você se deu conta do que tava acontecendo? E o cara batendo na minha cara, acorda, 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 já puxou, é muito rápido. É muito rápido. Mas também, pelo amor de Deus. Tem outro momento homérico teu lá no... Que é o dia que você se enganou na hora de dar umas bitoca em alguém. É, isso aí me persegue até hoje. Vamos ver, vamos ver, vamos ver aí e depois você comenta. Vamos dar uma olhada. Que isso, como ele não percebe que tem um piru ali? Beijando bonito, bonito. Bota a mão no pacote logo pra ver. Isso era um transeque, senhoras e senhores. Um transeque. Tinha uma surpresinha ali. Tinha um pintinho. Era gostoso o pintinho dele? Conta pra mim. Não, não, não. Olha, nossa, que vergonha que dá, cara. Hoje você vai nos lugares e fala assim... A galera fala assim, chega numa balada e fala, ó, tem traveco ali, se quiser. Não, pra você. Mas, ó, pensa, você tem 100% de possibilidade de se dar bem. É, não tem erro, velho. Tranquilo. Como é que é transar com transexo, Marcelo? Conta pra gente. É meio complicado, você entendeu? Porque, ah, eu... Por isso que eu operei de volta. Eu fui de volta tudo. Eu não gostei de ser mulher. Tá nem aí. Era dois coquinhos ali que eu peguei ali, apertei um bat-bag ali. Ô, Gui, me fala uma coisa. Quando é que você descobriu a comédia, velho? Ser um cara engraçado? Foi tipo, um dia você fazia piada quando você era pequeno? Como é que é isso? Meus pais eram muito bravos. Eles batiam na gente lá, a gente aprontava e tal, apanhava. E a única coisa que fazia com que eles dessem risada era o chicoanismo. Falei, nossa, que clima legal aqui. Pô, vamos fazer churrasca aí. Pô, era assim. Vou trabalhar com chicoanismo. Vou trabalhar um dia na televisão. Vou fazer isso aqui porque eu queria que meus pais dessem risada. De você? É, de tudo. Eu queria que o ambiente lá em casa fosse... Você não queria mais apanhar. É, eu não queria mais apanhar. A verdade é essa. Eu queria isso aí. Aí depois fui crescendo com sete anos. Eu lembro muito bem. Eu tinha sete anos de idade. Eu imitei os Zacarias. Que eu assistia os Zacarias pra caramba. Só que... Não, eu imitava só os Zacarias. Só a carinha. Não o que ele fazia. Não o que ele fazia por aí, né? Como que é o Zacarias? Como é que ele imita... Como é que é? Os Zacarias... Eu até brinco, né? Com a galera. Que hoje em dia, você sabe que hoje em dia é difícil você fazer humor. Porque a galera tá muito séria. É. Eu falei assim. Eu falei, caramba, eu vou fazer... Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu vou fazer as pessoas darem risada. Eu vou ficar quieto. Não, e pior que é o seguinte. Quanto mais a gente fala, mais sujeito a complicação e a gente tá, né? Não é verdade? Então eu vou fazer... Pera aí. Faz a transformação de Gui. Olha só. Fecha a câmera nele. A transformação. Gui. Gui. Zacarias. É a única pessoa que você não precisa falar muito. Você só fala uma sílaba só. E já era. Pronto. Assim você não... O negro não vai te encher o saco. Cara, como é que é? Você faz outras imitações. Você faz outras... Pra mim você imita um cara que nunca ninguém tinha imitado, que é o William Bonner. William Bonner. É incrível. É o William Bonner. William, é uma coisa que é... Eu até gosto de fazer o William Bonner, porque eu me sinto mais bonito. Eu me sinto mais charmoso. Com essa voz sexo aqui, por exemplo, eu beijaria você na boca, minha senhora. Beijaria você agora. Se você quiser. Quer vir aqui sentar? Quer? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Não quer tomar um beijo do William Bonner? Então, Rosana da plateia. Aê! 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 Beija! Vai! Beija! 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 Vai! Beija! Aê! Um beijo! Vai, Bonner! Beijinho de bochecha! Do William Bonner! Aê! Meu Deus do céu! Aê! Meu Deus do céu! É como ver o William Bonner beijando a Fátima de São Bernardo. É a Fátima de São Bernardo. A Fátima de São Bernardo. Pra quem já beijou transex? É, cara. Qualquer coisa vai. Você! Não que a senhora seja qualquer coisa, mas... Beijo a lei. Vai pro... Nossa, nem lembra, cara. Pelo amor de Deus. Como eu queimei o filme. A galera acha que vai pra TV pra ficar bonito, pra ficar tudo vaidoso. Eu acho que eu vou só pra ficar feio, só pra fazer merda. Você tá... Eu li um negócio que você tinha dito que tá mais difícil pra você pegar mulher hoje do que antes. Tá. É menos? É mais difícil por quê? Ficar famoso? É menos. Por quê? Ah, essas histórias aí, nego acha que... Por causa da queimação de filme? É, lógico. Pô, não, o cara não gosta de mulher não. Eu gosto de traveco. Aí... E todo mundo acha que a gente fica pegando todo mundo. Porque, pô, né? Esse cara fica com um monte de gente, é mentira. Pô, esse cara é rico, esse cara pega mulher pra caramba. Não pego, gente. Você pega anã. Olha aí o que eu pego. Só isso que me sobra. Você tá se queimando, velho. Mas eu não pego, não. Por exemplo, eu não tô pegando ninguém agora, não tô transando com ninguém, tô aqui, ninguém... É, isso aí é verdade. Marcelo. As mulheres não acreditam. O que você acha de, sei lá, ajudar o menino? Eu posso te ajudar. Eu conheço um monte de mulher. Você tá com dinheiro aí? Não tem dinheiro também, cara. Tem que ter grana, porque elas cobram. Mas eu conheço um monte, te levo lá. Faz o seguinte, eu sei que você quer imitar o Mansfield. O Mansfield? Ele quer imitar o Mansfield. Eu quero saber. Como é que é o Mansfield? Cara, o Mansfield é legal, porque eu sempre te assisti desde pequeno. Eu imagino. Você fez parte da minha infância, assim como o... Sabe o que é mais legal? Que toda a tua imitação tem uma explicação muito chata. Tem? Não, mas eu posso... Mas a imitação é legal. O que importa é isso. Senhoras e senhores! Olha só quem vai chegar aqui hoje. Gui Santana. Será que ele trouxe uma banana? Hum, eu quero o Santana. Olha. É, meu, meu. É o Santana. Eu vou até comentar. Olha. Eu vou te falar uma coisa séria. Se eu sou desse jeito, eu sou uma merda. Não, você só é um velho frustrado. Meu Deus. Olha aí. Falando das imitações, Marcelo. O William Bonner elogiou ele. Não é o meu caso. Não vou elogiar. Não, não. Vou elogiar. Achei péssimo. Vamos ver o Bonner falando do Gui. Vamos dar uma olhada, vai. Tem um imitador meu muito bom no mercado e um dos números mais espetaculares que eu já vi ele fazer é exatamente sobre isso, né? Ele faz o personagem, eu, apresentando o jornal e aí eu vou chamar a Fátima ao vivo e ele começa a descrever desesperadamente assim. E ela está no vestiário cheio de homens musculosos. Nunca estive no vestiário. Eles estão prontos pra uma chuveirada. Ele vai ficando desesperado. Verdade. Que bom. Ai, como eu adoro esse humorista. Esse foi um momento bonito, mas tem um momento triste que eu faço questão de mostrar, que é esse daqui. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui, eu não sei nem como é que é o teu pinto, velho, mas é assim. Ah, que aflição. Isso é o saco do Guilherme Santana. Não, não é. É a pelinha mesmo do próprio. Nossa. É o prepúcio no zíper da cara. Eu adivino que os caras estão tirando de paraquedas, olha as coisas que ele faz. Eu não entendo como... Me diz uma coisa, isso aqui, primeiro, você deixou fotografar, não é que tipo, ah, desespero. Não, fui eu que tirei a foto mesmo. Não, não. É tipo, fuck myself. É, eu falei, não, estava lá tudo ferrado, lá, falei, não, eu vou postar. Não, não, não. O que aconteceu, bro? Isso aí eu bebi pra caramba também, foi num aniversário meu. Aí comemorei lá e tal, bebi muito, fui parar em casa. E você não bebe, né? É. Mas o problema é o seguinte, aqui nesses lugares não tem cerveja, por favor, gente. Chope cerveja, só. Aí começa a misturar uma de bebida, tal, bebi. Acordei lá pra fazer xixi. Aí fui lá, abri aqui, tô lá fazendo xixi assim, tal, tal. Uma mão eu fui desligar, fui dar descarga, e a outra eu fui subir, sem recolher. Você quase decepou. Sabe quando dá aquele frio na uretra? Aí eu fiz assim, ó. Que friozinho na uretra, não pensando. Não. Aí não foi, eu pensei que tivesse, assim, engastanhado aqui na calça, ou na cueca, só eu puxei mais. Ai! Meu amigo. Você quase decepou a sua própria cabeça. Nossa senhora. Olha, eu não desejo isso aí pra nem o meu pior inimigo, nada. Não precisei, ó, eu tava numa ressaca, mas passou em dois segundos. Passou em dois segundos. Eu comecei a ligar pro... Liguei pro Alan, liguei pro Carioca, liguei pra todo mundo. Todo mundo tava ali no começo da agenda ali. Eu liguei, falou, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, eu perdi o pinto, cara. Eu perdi o pinto. Ela falou assim, falou, levanta, coloca um short, vai pro hospital. Não, não dá, não dá mais não. Aí eu liguei pra minha mãe, liguei pra minha mãe. Falei, não mãe, o que aconteceu? Falei, aconteceu alguma coisa? Falei, aconteceu, eu perdi o pinto aqui, não sei. Ah, você vai ligar pra isso? Falei, não, mãe, o negócio tá sério. Falei, chama a sua empregada, não tem ninguém aí. Falei, tem empregada aqui. No que eu levantei assim pra empregada, a empregada já tava fechando a porta e nem ia embora. Eu falei assim, eu acho que ela escutou o trupé. E ela foi embora, falei, eu que não vou pôr a mão nisso aí. Aí ela falou assim, falando. Só pra perguntar, que horas foi isso? Porque se a empregada tava indo embora, deve ser umas quatro e meia da tarde. Não, isso... Você tava bêbado às quatro e meia da tarde. Você é um rolatra, basicamente. Isso foi no meu aniversário, eu já tava de férias. Aí pra comemorar você falou, vou tirar minha cabeça. É, aí vai embora. Vou perder a cabeça, literalmente. Como é que você resolveu isso, velho? Ficou preso? Não, ela falou assim, pega um estilete e tira o final do trino. Eu tenho foto inteira aqui de tudo. Não, não. Eu posso mostrar pra você. Não, muito obrigado. Não. Você deve ter chamado rabino. Até hoje. Até hoje quando ele vai transar com alguém, a pessoa fala assim, vem cá, vem cá. Por que que tem um zíper no seu pinto? Ai, caramba. Aí eu peguei, abri aqui e aí tirei. Aí, putz. Aí... Tá resolvido. Aí resolveu tudo. Tá tudo certo. Ficou, cortou mesmo a pele. Não sanguou. Porque vamos parar de falar do teu pinto. É, agora chega, chega. O sudo aqui já deu. Vem cá, você tá no pânico, você tá feliz onde você tá? Como é que tá? Você tá empolgado? Apesar dos caras te sacanearem pra c... É um lugar bacana. Esse é um lugar muito legal de trabalhar. Um lugar muito legal. Todo mundo quer trabalhar. Até você. Claro. Não, não, tô falando. É o seguinte. Não, o pânico é muito legal. Sou fã dos caras. Então eu sempre respeitei, sempre vou respeitar todo mundo. Porque eu cresci também vendo as brincadeiras. Eu gostava daquilo ali. É lógico, a gente... Essas brincadeiras que fazem lá, tudo bem. Machucar não machuca. Não tanto quanto a Rancão, né? É. Não tanto quanto o seu aniversário. Mas eu... Quando eu vejo, cara, eu falo, pô, pior que tá engraçado, cara. Pior que tá... E é isso. Eu não me levo a sério. Você também não se leva a ninguém. Eu acho que o Brasil é isso aí. Mas quem se leva não pode trabalhar lá também, né, cara? Quem se leva a sério não pode trabalhar lá. É, não pode trabalhar lá. Tem que aguentar. Porque os caras sacaneiam. Você é o mais novo da turma. Sou o mais novo. Então é por isso que você sofre mais aí. Você imita o Emílio Surita? Não, isso aí vai dar demissão, cara. Não, velho. Imita, imita. É, não dá. Esses caras aí, ó. Rafinha Bastos. Olha lá. Essa é a pior imitação do mundo. É a pior, é a pior, é a pior, é verdade. É por isso que eu não gosto, né? É por isso que não vai pro ar. Esses caras aí, ó. E o Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita. Ai, meu Deus do céu. Sensacional, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Luan, Luan Santana. Luan, Luan não imita muito não. Luan é mais visual, né? Tem uma foto. Cara, porque você é realmente parecido. Ah, fizeram uma montagem. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só ele de Luan Santana, dá uma olhada. Ah, não. Mentira. Isso aqui, velho. É parecido. Ô, rapaz. Isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí tá muito igual mesmo. Principalmente quadril, que é largo, bicho. Lá me chamava de... Lá em Campo Grande, me chamava de cadeirudo. Cadeirudinho do Brasil. Cara, como é que você faz pra descobrir? Você tem que pesquisar pra imitar, assim? Não, não. Você pesquisa ou sai? Não, não pesquiso. Eu gosto, assim, de estar numa conversa muito boa, assim, às vezes você tá distraído. Aí você pega o tom. Por exemplo, o Mêncio. Eu tava numa gravação com o Ceará e tinha um fotógrafo. Entendi. Tinha um fotógrafo. O cara tava fazendo o trabalho dele lá. Aí o cara começou a falar e eu falei, pô, sua voz é do Mêncio. Não, não é não. É sim, cara. Lógico que é. Fotógrafo tinha voz do Mêncio? É, o cara tinha... Eu falei, pô, sua voz é sim, é sim. Senhoras e senhores, olha só quem está chegando aqui no programa de hoje. Agora. Ele acha que... Ele acha que parece. Mas tá parecendo. Olha só, vamos parar um minutinho. Vamos respirar um minutinho. Na volta do intervalo comercial, o Maurício Meirelles vem pra cá e nós vamos fazer o face bullying. Nós vamos entrar dentro do Facebook do Gui Santana. O Gui Santana é o Mêncio Meirelles. E, ó, não sai daí. Fique preso, não saia daí.